Os desembargadores da 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça mantiveram parte da condenação do ex-secretário de obras do município de São Pedro das Missões ao seu Godóis Vesaro por improbidade administrativa. Ele terá que devolver 10 mil reais para a Prefeitura, além de ter os direitos políticos suspensos por três anos. Segundo a denúncia, ele perseguiu politicamente um servidor público que se negou a trabalhar na campanha eleitoral do candidato a prefeito do município Aldoir Godóis Vesaro, irmão do réu e à época vice-prefeito de São Pedro das Missões. Ficou caracterizado o abuso de poder administrativo, pois não ficou comprovada a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar eventual falta funcional do servidor.